Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singe, Tec Bond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre claro com muita, mas muita alegria, começa mais um programa, onde a Marcia Betiara vai trazer todos os detalhes do mundo fascinante e da pintura. Ela trouxe, como sempre, muitas sugestões, seja na lata, que ela adora uma lata, ou também na pintura em madeira. Técnica de pintura gestual, entre outras sugestões sempre lá atrás aqui para o nosso programa. Mas antes você sabia que a tela limpa tem a linha da Pet Ruler, que sucesso, hein? Uma linha completa de materiais aí para o seu artesanato, principalmente você que trabalha com patchwork e costura. São os produtos da marca Pet Ruler, quem já usou sabe da qualidade, hein? Olha que legal, são base de corte, tem vários tamanhos, tem régua para patchwork, tem circular, tem moldes incríveis, diversos cortadores, lâminas, dedais, réguas para costura com a curva francesa, estojo, entre outros produtos. Você pode ir pessoalmente na loja, Rua Jolie, 78 no Brás, ou você pode também comprar os produtos pelo WhatsApp, olha o número do WhatsApp aí, ou também pelo contato, arroba telaneipo.com.br. Se você é de São Paulo e quer adquirir esses produtos, procure uma loja de aviamentos mais próxima, até porque a Telaneipo também distribui os seus produtos em todo o Brasil. Tem o site e tem também o telefone para informações, que é o 20817474, ou esse que está aí no seu monitor. Telaneipo.com.br, trazendo a linha completa de produtos da Pet Ruler, olha aí. A Telaneipo é um show, é muito legal, quem puder ir, vai pessoalmente, hein? Rua Jolie, 78, Rua Jolie, 78, lá no Brás. Como vai, Doutor? Márcia, bom dia! Bom dia, Doutor, tudo bom? Como é lindo a gente ver as suas pinturas, sempre coloridas, né? Cheia de cores, cores, cores. É muito bonito, parabéns. Obrigada. Hoje eu trouxe uma opção de pintura em vidro. Lá no ateliê o pessoal está fazendo tanto desses kits de vidro para presentear, então fica muito bacana, muito decorativo no banheiro, e é muito simples de fazer. E mais fácil do que as outras pinturas, né? Sim, sim, é bem gostoso mesmo de fazer. Então vamos lá, a pintura em vidro, Doutor, a nossa superfície de vidro é super lisa, então a gente precisa usar o primer, né? Tanto superfície de metal, vidro, enfim. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma fita crepe para delimitar esse quadradinho aqui, porque eu vou pintar só a frente do vidro, tá? Não vou pintar o vidro todo, não. Então eu limpei com álcool, deixei secar, tá? E coloquei uma fita crepe aqui na volta toda. Então vamos lá. Eu passei o primer, então o primer, para quem não conhece, ele faz com que a nossa tinta, na verdade, fixe na peça. A gente até pode pintar com a nossa tinta direto no vidro, mas se você fizer com a unha assim, ó, vai sair. E o primer já ajuda bastante, tá? Então eu passei com o rolinho, duas camadas. Gente, não seca. O primer não gosta de ser secado, tá? Deixa ele secar sozinho. Ele seca bem rapidinho, uns 20 minutos, meia hora. Eu passo sempre duas camadas para garantir que fique bem bacana. Ó, ele fica branquinho assim, tá? O primer fica bem esbranquiçadinho. E aí a gente pega, eu peguei a tinta Saara, que é uma tinta beige, beijinho. Também, ó, eu pego com o rolinho. Eu tô usando o rolinho porque eu acho tão mais prático, pra esse caso, né, bem tranquilinho, ó. Roda bem, pra não ficar pelotes nem excessos. E você vem, ó. Tem a fita crepe, então não tem que me preocupar se vai borrar ou não e tal. Ó. Eu também gosto de passar duas camadinhas, tá? Deixa o secar. Ele fica bem fechadinho, bem tampadinho, tá? Então eu já tenho um aqui seco. Ora, um passe de mágicas. Um passe de mágicas, lógico. Ó, eu vou pegar um Stents Acrylex, pra gente decorar essa frente, tá? Esse pedacinho aqui da cor Saara. Então como que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou centralizar ele, como eu quiser aqui, ó. Eu deixo as duas florzinhas, tá vendo? Sobrando igual aqui no cantinho e tal, ó. Eu vou pegar o pincel Pituá, eu vou pegar o número 6. E vou usar, gente, a pátina cera, bronze iridiscente. É um metálico bem lindo, tá? E o bacana da pátina, que eu uso bastante a pátina cera lá no ateliê, é que não borra o Stencil. Com tinta, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tirar bastante o excesso do pincel. Porque a tinta, às vezes, ela entra embaixo, né? E a pátina cera, não. Ela é muito boa. Lógico que a gente não vai pegar super, bastante, assim, uma quantidade grande, e ir pra peça. Então, eu distribuo bem no pincel, ó. Sei que não tem muito. Eu não vou nem colocar fita crepe. Só segurando, acho que já resolve, ó. E vou rodar. Olha, rodo o sentido horário, anti-horário. Eu sempre rodo pra que fique bem preenchidinho. Se eu rodar num sentido só, não vai ficar muito definido o desenho. Agora eu retroco aqui, ó. Seguro aqui. E faço bem rapidinho. Ele não fica molhado, já posso mexer nele à vontade. Ó. Então eu tiro. Ó. Um passe de mágica. Essa pátina cera é bem interessante. Nossa, gente, eu uso muito, mas muito mesmo. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou deixar ele mais preenchidinho, olha. Eu vou colocar, vou recolocar ele, ó. As florzinhas no meio aqui do losango, ó. E que intercalando. Intercalando, exatamente. Intercalei pra ficar mais preenchido. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou rodando, preenchendo. Então eu vou mudar de lugar aqui. Você vê que eu peguei uma vez só, né? Rende muito. Essa pátina tem vários tons de metálico. Tem cobre, prata, ouro, ouro velho. É muito legal. Ó, já ficou bem preenchidinho, bem estampadinho. Agora eu vou tirar a fita crepe. Que eu coloquei aqui pra proteger. A fita ajuda bastante também, viu? Super colada, né? Agora eu vou fazer um envelhecido na volta toda dessa peça. Pra dar um acabamento. Eu vou usar agora o betume da Judeia em cera. É outro produto que eu uso muito. Ele é muito prático de ser usado. E dá um efeito bem bacana. Agora eu vou pegar esse pituar um pouquinho maior, número 8. Ó, eu coloquei um pouquinho de betume aqui, olha. Ele é uma serinha, ó. Bem tranquilinha também. Ó, dou uma rodadinha pra que todas as cerdas tenham um produtinho aqui, ó. E vou tirar um pouquinho do excesso. Só pra ter certeza que eu não vou exagerar ali, né? Ó, tirei. Então eu venho na volta toda, eu venho de fora pra dentro. Então, ó, venho de fora pra dentro, ó. Vou fazer devagarzinho pra vocês olharem, ó. Eu vou entrar na peça. Então vai ficar um contorninho todinho escurinho, ó. Eu acho que isso dá uma diferença legal, né? Olha a diferença do escurecido e o sem escurecer. Eu acho que dá um acabamento bacana. Ó, você vem, ó, de fora pra dentro. Você viu que eu coloquei apenas uma vez também o produto no pincel. Nossa, que lindo que fica, ó. E rende. Ai, eu adoro. Pra proteger a peça, a gente usa o verniz brilhante. Verniz acrílico fosco brilhante. Verniz acrílico brilhante. Pra que ele não tire esse brilho do metálico da parte da cera, tá? Então, depois que tá envernizado, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos colar uns brilhinhos. Fazer uma graça aqui, ó. Então, com... Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. A cola lantejoula. Essa cola é especial pra você colocar pedarias em camisetas, em tecidos. Mas eu gosto muito também de usar ela na madeira, no vidro. Ela é bem bacana, ó. Ela tem um biquinho bem... Galvanizado também. Galvanizado. Ah, eu gosto dessas colas, são perfeitas, né? E aí você vai decorando. Coloca aqui. Dá uma apertadinha. Como ela é transparente, ela vai sumir o excessozinho de cola. De boa. Então, você vai colar nos miolinhos todinhos. Em todos os miolinhos você cola o vidro. O brilhinho. E na bandejinha, eu fiz uma bandejinha pra completar a nossa decoração. Então, ó. Com o mesmo pincel, com betume, eu vou também escurecer. Então, o que eu fiz? Eu pintei esse fundinho. Eu peguei, então, uma bandejinha menor, um pouco da nossa ideia. Eu pintei o centro dela com marrom escuro. Com um pincelzinho, tal. Dei duas camadas. Aqui fora, a mesma cor que eu pintei aqui no fundo, pra combinar. E aqui, a beiradinha, a mesma coisa. Ó, eu vinho de fora pra dentro. Agora, sobre a madeira, olha. É a mesma coisinha, ó. Obituar, né? Obituar. Pouca tinta nele, né? Exatamente. Olha, doutor, ele fica um esfumado. Olha que bonito. Com a tinta, a gente também consegue fazer esse efeito, mas é mais difícil. Você é mais tenso, assim, de você fazer. Tem que tirar bastante tinta do pincel. Agora, o betume não. Ele é tranquilão, assim. Ó, que gostoso. Nunca dá errado. A não ser que você coloque muito produto. Inverniza e decora, dá de presente, vende muito. Fica muito linda essa sugestão. Vamos colocar também o contato da Marcia Betchal, que sempre nos traz peças e ideias incríveis. Ela que gosta de uma pintura no galvanizado, que são aquelas latas. Gosta de trabalhar na madeira também. Tem Facebook, agradecendo sempre a Marcia Betchal. E agradecer também a turma da Aquilex, que ao longo desse ano, hein? Que trouxe de lançamento, novidade, pra facilitar o dia a dia de vocês, que trabalham com artesanato variado. E principalmente pra aqueles que gostam de trabalhar com pintura. Acesse o site aquilex.com.br. Agradecer a Marcia. Marcia, você vai dar pra aquele nosso câmera bonitão e vai dizer assim pra ele, roda a nossa dica do dia. Roda a nossa dica do dia. Eu não tenho chimarrão pra te entregar, mas você mereceu um chimarrão pelas suas peças, viu? Mas é muito bom mesmo. Obrigada, doutor. Ô, Marcia, me fala do Pet Richelier. Vamos lá, gente. Olha a régua do Pet Richelier. Aqui é lançamento, viu? Ah, é lançamento? É o lançamento. Esse daqui é o Lírios do Campo. Todas as réguas, doutor, as explicações, é uma didática muito fácil. Então, todo mundo pode fazer, mesmo aquelas que estão começando agora no artesanato, vai conseguir fazer. Dá uma olhada. Vem sempre assim, olha, na frente, uma ilustração de como que é. Aqui, nesse caso, é a Lírio do Campo, né? Atrás vem tudo escrito, tudo direitinho. Vem o desenho, como que forma o seu lírio e a régua com a furação pra você guardar num fichário. Então, ela é bem didática mesmo, bem facina de se fazer. Eu estou usando aqui o termocolante Decorifix porque eu preciso de um termocolante que seja resistente. E eu não posso ficar caseando esse trabalho pra ele não ficar pesado, né? Daquele ar pesado. Então, eu uso o Decorifix. Tanto faz um lado quanto o outro. Direto no termocolante, eu coloquei a minha régua aqui e com a caneta comum mesmo, eu vim desenhando. Desenhei, desenhei a flor, né? Já até tirei aqui a flor, que eu vou passar o desenho da flor pro tecido pra vocês verem como que é. Então, no termocolante vocês passam todos os desenhos da régua. Deixa eu colocar aqui no lugar. Vou vir, então, com o avesso do tecido. Sempre a gente trabalha com o avesso. Coloco o meu lírio aqui. Eu vou vir com o papel protetor que acompanha o termocolante. Agora, ele pode ser usado dos dois lados. Nem tem o lado certo. Qualquer lado vai funcionar. Passo o ferro pra derreter aquela cola e transferir pro tecido. Venho tirando o papel aqui, olha como que fica, bonitinho, né? Agora, você vai vir recortando certinho em cima do risco. Vamos mostrar aqui como que ele vai ficar recortado, olha. O lírio assim e o arabesco assim. Vamos montar esse arabesco aqui com o lírio. Agora, aquele desenho que vem na régua é pra que você monte desse jeito. Ah, o passo a passo, né? O passo a passo. Porque eu vou ter que fazer, pra compor a minha toalha, vários desenhos desse. Então, pra sair tudo igualzinho, você olha lá no risco, olha. Posiciona do mesmo jeito, ó. Vamos posicionar aqui, igualzinho, tá lá. E eu venho passando o ferro pra grudar o pano com o pano, né? O arabesco com o meu lírio. Vou tirar daqui, como esse papel ele não cola, então é só mesmo pra fixar pra montagem. Eu vou fazer, então, vários desses, conforme o tamanho da toalha que você quer fazer, então você vai montar. Outra função desse desenho é assim, às vezes eu quero fazer uma toalha e eu não sei quantos apliques eu vou ter que fazer. Soma todos os lados do tecido da sua toalha e divide por esse tamanho. Você vai ter a quantidade de apliques que você vai precisar fazer. Olha o lírio, que lindo que fica aí. Que bonito, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu... Deixa eu pegar aqui que caiu aqui, peraí, um pouquinho só. Vou mostrar pra vocês como que monta a toalha. Eu trouxe um lado pronto, olha que lindo que vai ficar, né? E um lado pra mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Um tecido grande, você vai montando seus lírios um do ladinho do outro. Aqui eu tô fazendo uma toalha oval. Linda, linda. É um centro oval, né? Nessa hora você vai decidir se você quer quadrado, redondo o seu trabalho. Passa o ferro só pra grudar, olha. Então nem tô colando nada, ele só gruda passando ferro. Se você gostou do desenho, ficou certinho, você vai colar. Volta com o papel em cima. Eu vou fazer um teste, tá? Coloco o ferro, 15 segundos, com a temperatura linho, deixo 15 segundos de um lado, viro e deixo 15 segundos no avesso. Vou tentar arrancar depois de frio. Se ele não saiu, então eu vou colar todo o meu trabalho com 15 segundos. Se ele sair, aí eu vou aumentar esse tempo, porque sempre muda de ferro pra ferro, então é bom a gente sempre começar com 15 segundos e ir aumentando se for necessário. Bom, pra recortar, vou tirar todo esse excesso, sempre tirando de pouquinho assim, olha. Vou fazer toda a voltinha e vou fazer aqui dentro também, pra ficar desse jeito. Dá uma olhada, ele fica bem vazado. Aí eu vou voltar com a minha régua. Lembra que eu falei? Qualquer pessoa consegue fazer? Porque ele já vem tudo com os risquinhos. Eu vou pegar aqui a canetinha, dá uma olhada na canetinha. Ela tem as duas pontas, a ponta fina e a ponta grossa. Essa canetinha tem eu aqui, sempre na hora que for adquirir. Vitrine do artesanato tem 26 cores de caneta. Olha, eu coloco novamente aqui e eu vou definir a minha flor. E vou fazer todo o contorno. Dessa maneira. Vai ficar desse jeito, olha. Aqui eu já defini tudo. Aí feito isso, eu entro com a pintura. Olha, eu vou pegar o vermelho e o pincel. Vou pegar a ponta grossa. Tudo que é por baixo, você faz sombra. Então, nas pétalas que estão por baixo, olha, você vem sombreando. Para dar uma cor, olha, aqui também. Vou vir aqui, olha, com a caneta marrom. Vou voltar aqui com a régua, porque a régua tem aquela parte do meio do lírio. E eu vou finalizar o meu trabalho colocando aqui de novo, olha. E vou fazer esse desenho aqui do meio do lírio. E vai formando, vai formando, é a ponta grossa. E vai formando o seu lírio, olha. Olha como que ele vai ficar. Vou mostrar ele aqui pronto para vocês verem. Tudo que é por baixo vai sombra. Eu também fiz sombra no verde, olha. Tudo que é por baixo eu vim fazendo sombra. Aqui eu usei o verde oliva. Olha que lindo que fica. Fica lindo, né? Márcia Caires, o lírio está muito legal. Os meus queridos câmeras vão mostrar as outras sugestões que a própria professora Márcia Caires trouxe. E é claro que eu vou falar do kit da vitrine, porque é festa, é aniversário, é 10 anos de muita dedicação para todos vocês. Não é à toa que a vitrine traz sempre produtos diferenciados. Para facilitar o dia a dia de vocês, hein? Vamos mostrar as réguas, hein? A Márcia Caires não para de sorrir. Até porque são, olha só os modelos, que é o kit Pet Richelieu Primavera. Então tem lírios, que são esses que ela utilizou, margaridas no campo, crisânticos, magnólia, três marias e barrados de maçã. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis réguas exclusivas pela vitrine do artesanato. Um kit completíssimo. Ainda tem três metros de termocolante. Não tem desculpa. E ainda o decore fixe para a alegria da Márcia Caires, porque a professora Márcia Caires, pode deixar o telefone da vitrine, trouxe aqui a margarida, estou mostrando ali, trouxe o lírios aqui, trouxe as maçãs, trouxe também as três marias, magnólia, para que não fique dúvida nenhuma, né? Das réguas que você vai receber em casa. São seis modelos de régua exclusivos, as câmeras vão mostrar também já já as réguas, e também três metros de termocolante. 0,800, 200, 67, 67, a vitrine dando show. E a Márcia Caires não para de sorrir. Falando em sorrir, lançamos o aplicativo do Ateliê na TV. Olha só que máximo, hein? Você vai baixar agora, gratuitamente, no seu celular. Pega ele agora, ó. Vai baixar o aplicativo do Ateliê na TV. Lá você terá conteúdo exclusivo. É o Ateliê na TV Play. A cada dia, aulas de 20, 30, até 40 minutos, com professores renomados, sempre gratuitamente, com moldes, com os riscos, e aulas sem propaganda, aulas inéditas. Então, não perca tempo. Aproveite agora e baixe o aplicativo do Ateliê na TV. E é com muita alegria que eu passo para vocês, que desde o primeiro programa, e estou à frente do programa desde o primeiro, o nosso principal intuito foi trazer para vocês muito aprendizado, muitas aulas, muito conteúdo. E eu estou muito feliz porque você vai poder receber isso na palma da mão, no seu celular, a cada dia. Aulas inéditas, conteúdo, passo a passo, riscos, moldes, para que você sempre possa fazer o seu artesanato, para se sentir bem, se sentir feliz. Como é bom a gente poder trazer conteúdo para vocês. E o Ateliê na TV já trouxe muito e muito conteúdo ao longo desses 14 anos. E agora, no aplicativo do Ateliê na TV, vai ficar tudo mais fácil. Então, pega aí, baixa aí. Mas, doutor, é muito caro? É de graça, ou melhor, é de grátis, como a gente fala. Agradecer ao Márcia Cairis. A você pelo carinho, pela audiência. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal! Venha viajar, aprender e se divertir com a gente. Primeiro, Pet Mar, de 9 a 20 de fevereiro. Serão duas noites em Miami, sete noites no navio Allure of the Seas da Royal Caribbean e cinco cursos a bordo. E o melhor, vocês ainda ganham a máquina de costura que costurarem em alto mar. Porém, vagas esgotadas. Não temos mais vagas para o primeiro Pet Mar. A boa notícia é que teremos o segundo Pet Mar em maio. Primeiro Festival de Costura Criativa, de 20 a 24 de fevereiro. Esse festival terá um dia a mais. Serão cinco dias no hotel Orotur Garda, em Campos do Jordão. Faremos sete cursos práticos de cinco horas de duração com as professoras. Paula Kondo vai ensinar uma linda bolsa. A Maura Castro vai ensinar esse revisteiro. A Karina Uzedo, uma frasqueira multiuso. A Sil Oliveira, um kit organizador para viagem. A Giovanna Tawil vai ensinar um organizador de materiais. E a Marta Faria, um kit cozinha, com toalha e pano de copa. No hotel Orotur Garda, em Campos do Jordão, faremos cinco cursos práticos de bonecas com cinco horas de duração. Lembrando sempre que em todos os festivais em Campos do Jordão, temos transporte saindo do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, da rodoviária do Tietê e rodoviária Barra Funda, em São Paulo, e saída especial do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa do aeroporto Santos Dumont. Sempre com muita segurança, até chegarmos a Campos do Jordão, no Hotel Orotur. Se prepare, porque esse festival de bonecas já está com 90% das vagas já preenchidas. Então não perca tempo e aproveite para se inscrever durante o festival. Primeira viagem para Israel e Roma, de 16 a 27 de março. Vamos passar sete noites em Israel e duas noites em Roma, na Itália. Essa viagem promete. Uma viagem inesquecível para Israel, a nossa Terra Santa. Lembrando que a Merah, para quem não conhece, minha irmã querida, mora em Israel e vai acompanhar o grupo todos os dias junto comigo. Não esquecendo também que nesse festival temos as últimas quatro vagas. Então se você ainda quer ir para Israel no próximo ano, junto com Roma na Itália, é bom se inscrever o mais rápido possível. Sexto Festival de Pet Bolsa, de 28 a 31 de março. E no Encantador Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão, faremos cinco cursos práticos com cinco horas de duração. Nesse festival temos o nível iniciante e temos também o nível avançado. A CIDADE NOmidt SIT, E E E E E E E A CIDADE NOCuidro